Datena, repórter do Brasil Urgente, estrela da Band, revelou na última semana aos seus telespectadores o segredo de aumentar seu score rápido e voltar a ter crédito novamente. Clique no link abaixo e confira. Leonardo é acordado com aviso de última hora, pula da cama e Poliana entrega o que aconteceu. Gente! Poliana Rocha relata a reação de Leonardo após receber aviso de última hora, pulou da cama, entenda. Poliana Rocha chamou atenção nesse domingo, 08, nas redes sociais, após compartilhar uma situação envolvendo o marido, Leonardo, durante uma viagem. O casal famoso, que está curtindo o fim de semana com uma viagem em família, foi surpreendido ainda na cama pelo filho, Zé Felipe, e a família, com um aviso. Relatando tudo o que aconteceu em seu Instagram Stories, Poliana Rocha revelou a reação de Leonardo, entregando que o sertanejo deu um verdadeiro salto da cama. O homem pulou da cama, escreveu ela. Gente, hoje nós fomos acordados diferente. Vocês acreditam que Margarete, Zé Felipe, Virgínia, Maria Alice que eu acabei de ver nos Stories da Virgínia, pegaram o microfone e vieram aqui, cerveja, cabaré, geladíssima. Léo deu um pulo da cama, foi tomar banho antes de mim, vocês acreditam numa coisa dessas? Acordou desesperado, disse ela. Datena, repórter do Brasil Urgente, estrela da Band, revelou na última semana aos seus telespectadores o segredo de aumentar seu score rápido e voltar a ter crédito novamente. Clique no link abaixo e confira.